Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Priscila Lisboa e é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Gente, o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês compram através do aplicativo Facile, o app da Facile. Eu fui pedida por muitas pessoas pra fazer esse vídeo ensinando. Eu já compro na Facile há muito tempo, já venho economizando há um bom tempo. E é por isso que eu trouxe esse vídeo pra ensinar vocês que ainda não sabem mexer nesse aplicativo maravilhoso. Gente, o vídeo é pra explicar como vocês utilizam o aplicativo, tá? É como vocês colocam cupom, é como vocês colocam cartão de crédito, é como faz o pagamento no seu boleto. Ou também no Pix, tá bom? Então é pra ensinar vocês a utilizar esse aplicativo. E economizar muito como eu tô economizando. Tô comprando bastante coisa através do aplicativo e tô tendo bastante, mas bastante coisa aí que eu tô economizando no decorrer do mês. Então, gente, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu telefone como que vocês fazem pra eu poder utilizar esse aplicativo. Se não a gente for inscrito, já se inscreva aqui no canal e vamos fazer a coisa acontecer. Vou com a tela do meu telefone já aqui pra poder fazer com vocês o passo a passo, tá? Olha só, nós já temos aqui o aplicativo do Facile instalado. Eu já uso há muito tempo, tá? Vocês clicam em cima. Quando aparecer pra vocês, gente, essa telinha que apareceu pra mim, é porque tem um pedido pronto pra ser retirado, tá? E aí, nesse caso, você tem que deslocar até o local que você escolheu pra retirar, tá bom? Então, vocês vão ver logo em seguida como que funciona isso tudo. Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui no xizinho. E já estamos na tela inicial do aplicativo Facile. Aqui nessa tela, gente, sempre tem as ofertas, sempre passa as propagandas, igual vocês estão vendo aí, né? É imperdível, né? E aí, gente, é aqui que vocês vão escolher o que vocês querem comprar, tá? Mas aí, eu vou mostrar pra vocês no geral aqui. Vocês já estão vendo que tem ofertas aparecendo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês algumas funções. Olha só, aqui nesses três pontinhos, três risquinhos aqui na parte superior esquerda da tela, você clicando, vai aparecer pra você o menu, né? E esse menu, gente, tem aqui meus vídeos, moeda de ouro. O que é a moeda de ouro? Quando você compra, a Facilite dá moedas, né? Como se fosse um bônus. E aí, você acumula moedas. E tem várias formas de trocar moeda aí, tá? É, meus amigos, meus pedidos. Entre tudo isso aqui, gente, eu só uso os meus pedidos mesmo, tá? Eu não fico entrando pra olhar endereço, conta, porque já tá tudo cadastrado, então, eu já venho direto pros meus pedidos. Clico em meus pedidos, e aí, lá você vai ver que já aparece pra você o que você pediu. Posso atualizar a isso. O que que você, né, fez pedido. Então, olha só, eu vou mostrar pra vocês, vou rolando a tela aqui, pra vocês verem que eu tenho pedido a ser retirado, e aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu tenho pedidos em separação, olha esses dois aqui, em separação. Deixa eu ver onde que tá o que tá pra ser retirado. Aqui, ó. Pronto pra retirar, tá? Eu tenho dois pedidos prontos pra ser retirados, tá bom? É esse pedido que me apareceu lá na tela, na hora que eu abrir com vocês o sistema da Fácil, tá bom? Então, já te avisa lá, mas também fica aqui, nesse meus pedidos, nesse menu, te avisando que tem produto a ser retirado. Se eu clicar em cima aqui, ó, cliquei em cima do pedido, e vai aparecer pra mim, né, algumas informações do pedido, ó. Pronto pra ser retirado, né, o que que é que eu comprei, o local, o horário que esse local atende, tem tudo isso aqui, essas informações, tá? Pra vocês voltarem, vocês vão clicar na parte superior da tela, essa setinha, e vocês voltam, tá bom? Aí, pra vocês voltarem pra tela principal, vocês vão clicar nessa casinha, na parte inferior esquerda, aí da tela de vocês. Clicou na casinha, ela volta tudo no início do aplicativo. Agora, aqui eu vou rolar na tela, pra vocês visualizarem que tem os produtos, uma infinidade de produtos, tá? E aí, gente, voltando aqui, vocês também podem pesquisar. A pesquisa é feita aqui na parte superior da tela, que tá escrito o que você procura, tem a lupinha. Você vai clicar e vai escrever, por exemplo, leite, tá? E aí você põe pra pesquisar. Vai aparecer os resultados. E aí apareceu tudo que tem o nome leite, apareceu pra mim, creme de leite, o batom que tem leite, né? Tudo que tem leite tá aqui, tá bom? Ok. É uma forma de vocês acharem também, na pesquisa. Pra retornar ao menu principal, vocês clicam na casinha novamente, tá bom? Aqui, gente, nós temos as ofertas, né? Tá escrito imbatível, super promo, boteco fácil, hortifruti, açougue, hipermercado, muito produto, gente. Então, eu vou clicar só no primeiro aqui, mas vocês podem clicar aí na casa de vocês, em todos, pra vocês conhecerem o aplicativo. Eu aprendi mexendo, viu, gente? Então, eu indico a vocês também de ir clicando em todo, é, todos esses, é, em todas essas, esses itens, né? Pra vocês também conhecerem, ver o que que é que tá aí, pra poder vocês saberem como comprar. Cliquei aqui em imbatível, e olha aí pra vocês verem. Aparece as promoções imbatíveis. Três leites, né? Porto Alegre de um litro cada, três e noventa e nove. Então, você vai pegar três e noventa e nove em três caixas de leite, tá bom? O óleo soja aí, três e oitenta e nove, né? Então, tem ofertinhas aí bacanas. Pra retornar, vocês vão clicar na setinha aqui em cima, e vocês voltam pro menu principal, tá bom? Gente, eu vou fazer uma compra aqui agora, tá? É, com cartão de crédito, pra tirar a dúvida que muitas pessoas me perguntaram, e aí o intuito do vídeo foi esse, é de trazer conhecimento, o que eu sei fazer, estou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, eu vou procurar aqui, ó, leite, né? Promoção do leite, é, Porto Alegre, um e quarenta e nove. Vou clicar no leite, tá? E aí, gente, clicou no produto que vocês querem, vou voltar aqui pra vocês verem, ó, eu estou aqui com o produto, você clica em cima do produto que você quer, tá? Tá aparecendo pra você, ó, promoção, novo, né? O que que acontece? Quando tiver escrito promoção e embaixo novo, que é essa setinha vermelha e a verde, é porque já tem no aplicativo outra promoção do Porto Alegre, mas, se você já tiver comprado, claro, né? Mas, essa promoção que está escrito novo, você pode adquirir também, tá? Então, se você já comprou o Porto Alegre hoje, por exemplo, e aí, mais tarde, você entra no aplicativo e está escrito aí, ó, novo, você pode comprar o leite. O aplicativo libera, tá? Então, vocês entram, fazem a compra de vocês normalmente, comigo sempre deu muito certo. Então, aqui, eu tenho aqui o leite, especificações aqui, e aí, eu venho descendo e vou mostrar pra vocês. Aqui tem o preço, preço de R$1,49, tá? Gente, esses preços, eles são, esses valores, porque são compras coletivas, é um grupo de pessoas que se reúnem, mesmo não se conhecendo, afinal de contas, estamos comprando pela internet, né? Pelo sistema, e aí, sai muito mais barato, tá bom? Então, por isso que vocês pagam esse valor. E aí, R$1,49, né? Aí, vocês têm a opção de entrar em grupos, tá? Então, eu indico pra vocês sempre entrar em grupos. Vocês já entrem em grupos que estão formados, grupos que já estão finalizando, no lugar de vocês criarem o grupo. se quiser criar, não tem problema, vocês podem criar um grupo, tá bom? É só vocês clicarem aonde está escrito criar grupo, essa, esse pontinho, essa bolinha vermelha aqui embaixo, onde tem até o valor do leite, que é R$1,49, tá? E aí, vocês criam um grupo. Mas como já tem grupos formados, que são muitos, tá? Vocês podem entrar em grupos que já estão formados, simplesmente vocês estão se ajudando, né? O grupo é pra isso, pra todo mundo comprarem o leite mais barato, tá bom? Agora, voltando aqui, desde o início dos grupos, você escolhe o grupo que você quer entrar. Vou dar pra vocês agora dois pulos do gato. Então, atenção aí, gente, primeiro pulo do gato que eu vou passar pra vocês. Olha só, esse primeiro grupo aí, ó, de Luciano, tá escrito dois lugares disponíveis, né? E tá aqui 13 horas, 18 minutos e 38 segundos. Quanta menos horas tiver aqui dentro desse reloginho, tá? Melhor, porque o grupo já está na finalização dele. E aí, mais rápido será o processo, né, de venda, de chegada do seu produto, tá? Então, esse reloginho, ele indica o tempo que o grupo ainda vai ficar em aberto. Então, o grupo vai ficar em aberto durante o tempo que está esse reloginho. Após o relógio zerar, o grupo fecha. E aqueles que estão ali que pagaram a compra, né, aí vai para o processo de mandar para as empresas parceiras lá da Facili. Então, vocês escolhem grupos que estão com menos horas. Por exemplo, gente, olha só, interessante, tenho dois grupos aqui, de Anderson e de Nivea, que já não tem reloginho mais, porque falta dois lugares ainda, né, ainda dá tempo de você entrar, e aí você preencher um espaço e fazer a compra de vocês. E eu vou fazer isso, eu vou entrar aqui no grupo do Anderson, vou entrar no grupo, vou clicar ali onde estava escrito entrar, tá, aqui ó, entrar no grupo, eu já tenho alguns selecionados, deixa eu só tirar aqui para vocês verem como que é o processo. Quando vocês entram no grupo, de cara já aparece para vocês que vocês compram um leite, vocês escolheram um leite, tá bom? Agora, que vocês vão saber até quantos leites você pode comprar, isso é para qualquer produto, vocês vão clicar aqui do lado do número um, no sinalzinho de mais, ó, eu já posso comprar dois leites, vou pôr mais um, três, ok, posso comprar três leites, pus mais um, não posso comprar acima de três leites, é uma regra da Facili, tá gente, isso não é uma pessoa ou outra, não, é para todo mundo, é uma regrinha deles, tá? Então eu compro no máximo três leites, e aí aparece o limite da quantidade máxima do produto promo, leite longa vida integral, Porto Alegre, um litro atingido, pronto, você vai clicar em ok, fechou a tela, beleza, agora, você já escolheu os três leites que vocês querem, logo abaixo, já está o seu endereço, né, já reconhece o local que você está, e aí, isso é o mapa, né, é o mapa deles que mapeiam a sua região para achar os pontos mais próximos da sua casa ou do seu trabalho de onde você escolheu, tá bom? No meu caso, eu vou escolher o primeiro aqui porque eu já tenho o costume de pegar os meus produtos lá, tá bom? Escolheu o lugar, beleza, aqui tem as informações da pessoa que nos entrega, os produtos, e aqui, deixa eu só remover o cartão aqui, porque eu quero mostrar esse detalhe para vocês, gente, o aplicativo de vocês vai estar dessa forma que vocês estão vendo aí, ó, forma de pagamento, vai estar escrito Pix, logo abaixo, adicionar cartão de crédito, escrito de azul e boleto, não é isso? Aí, logo abaixo, está escrito ver mais opções de pagamento e uma setinha do lado direito, vocês clicam nela e vai aparecer as outras formas de pagamento, transferência bancária e depósito. As duas formas que eu já comprei foi Pix e cartão de crédito, tá? Então, vamos fazer primeiro com cartão de crédito, que é o que tem mais dúvida, não é isso? O Pix, gente, é muito fácil fazer, eu creio que vocês já fizeram aí e é super tranquilo, mas o cartão de crédito tem sido grandes dúvidas e aí entre as pessoas, né? Então, eu vou clicar aqui, adicionar cartão de crédito e aí você clica, ó, eu cliquei no lugar errado, detalhe, né? Aí você clica no adicionar cartão de crédito, olha lá a pergunta, cartão, vamos apenas reservar o valor da compra até que o seu grupo esteja fechado, caso isso não ocorra, essa reserva será desfeita, você vai clicar em ok, tá? E aí, já vai aparecer os dados da pessoa, né? E te pedindo os dados do cartão e perguntando se você é o titular do cartão, então olha só, salve seus dados para pedidos futuros, não é isso? sou o titular do cartão, você vai clicar em sou o titular do cartão, porque o cartão tem que ser seu, né? E aí você vai iniciar colocando o número do cartão onde está esses xzinhos aí, você vai colocar aí o número do cartão. então, gente, vocês começam a digitar o número do cartão nessa partezinha de cima onde está escrito o número do cartão. Assim que vocês finalizarem, vocês vão colocar a validade do cartão, tá? Vai estar aparecendo aí ou atrás do cartão de vocês ou se vocês tiverem o aplicativo do banco, né, do cartão de vocês, lá no aplicativo também vocês conseguem todos esses dados, tá bom? Clica em a validade do cartão e o código de segurança do cartão. Cartão adicionado com sucesso, você clica em ok e ele volta para o menu principal aqui do seu carrinho. Podem observar que já apareceu para mim aqui, ó, o cartão que eu acabei de colocar aqui no sistema. Eu vou clicar na opção cartão, tá? E vou fazer o meu pedido. logo abaixo, eu só vou mostrar para vocês se vocês tiverem cupom, né, algum cupom que a Facili passou para vocês em caso de estorno de alguma compra, alguma coisa assim, esse aqui é o momento que vocês vão colocar o cupom, que é aqui, ó, ativar cupom. Então, aqui, ó, cupom de desconto, né, você clica em ativar cupom e coloca o número do cupom aqui, tá bom? Inclusive, eu tenho um cupom e já vou fazer esse teste com vocês aqui agora para ver se vai dar certinho. Então, eu tenho um cupom aqui que está no meu e-mail, o cupom chega sempre no e-mail da pessoa, tá? E aí, vocês vão colocar, a Mel está aqui debaixo, dormindo, até roncando. Acho que dá para você escutar aí, né? E aí, estou colocando aqui meu cupom, que a Facili mandou pelo meu e-mail, e aí, vou ver se ele vai validar. Pronto, gente, cupom validado, olha aí, cupom ativo, né? Olha para vocês verem, ative seu cupom para obter R$2,97 desconto, por quê? Porque eu tive uma compra minha que não veio, e aí, eu fiz o pedido, né? Do estorno, do estornão, de devolução, né? Me desse um cupom para eu poder comprar em outro momento. Assim, gente, é feito o momento certo de colocar o cupom aqui que vocês colocam, tá? Se vocês forem comprar no valor do cupom cheio, o meu cupom é de R$2,97, se eu tivesse comprando R$2,97 nesse cupom, nesses produtos, eu, de qualquer forma, eu tenho que cadastrar a forma de pagamento. Deixa eu voltar para vocês verem. Tem que passar por esse processo de forma de pagamento, que eu escolhi o cartão, tá? E daí, vocês vêm para o cupom se vocês tiverem um cupom. Tudo bem? Então, vamos continuar. Eu vou apertar em ativar cupom, já está cadastrado o meu cupom que eu cadastrei aqui agora com vocês, e aí eu vou utilizar ele nessa compra. Aí eu vou clicar ativar. Olha para vocês verem, tá ativado, tá? Então, você vai clicar aqui, retornar para o seu carrinho. Clicou e ele vai te dar o desconto. Olha aí que maravilha. O cupom já está aqui ativado, o valor dos meus leites está aqui, o frete grátis, porque eu retiro no ponto de retirada, e tem um desconto de R$2,97, tá bom? Se não tivesse cupom, vocês iriam pagar o valor normal mesmo de R$1,49 cada leite, que dá quatro e um pouquinho que eu tinha visto aqui. Então, vocês vão pegar, vão fazer pedido, eu vou pagar R$1,50, tá? Porque eu tive o desconto do cupom que eu coloquei logo acima. Vocês vão fazer pedido, olha lá, quase lá, você selecionou a opção para retirar o seu pedido pessoalmente, em tal endereço, vou colocar ok, estou ciente, esperar processar o meu pedido, e confirmador. Inclusive, meu banco já até me notificou aqui da compra que eu acabei de fazer. Olha aí para vocês ver, seu pedido foi processado com sucesso, tá lá, meus três leites que eu pedi. Aí, vocês vão retornar aqui na setinha na parte superior esquerda aqui da tela, volta aqui para frente e aí, vocês voltam nesse menu principal. Vou mostrar para vocês como fica o status dessa compra. Você vai clicar nos três, nas três, é, nesses três pontinhos aqui na parte superior esquerda, clicou, você vai em meus pedidos, né, e aí, já aparece para mim, olha, pedido realizado na data de 11 de nove, grupo pendente, porque ainda tem pessoas para entrar e talvez tenha pessoas para pagar. E o valor que eu paguei, você clica sobre a compra que você fez e você consegue visualizar a quantidade que você fez o pedido, forma de pagamento, valor total e todos esses dados aí que vocês estão vendo. Vocês voltam na setinha na parte superior esquerda e está aí. Vocês podem voltar na casinha na parte inferior esquerda então pessoal, voltei aqui nesse menuzinho principal e finalizei com vocês esse vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá, todo mundo que me pediu aí para fazer esse vídeo explicativo, muito obrigado. O aplicativo, gente, eu sempre usei, já faz muito tempo que eu uso, eu realmente gosto bastante, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, de ah, porque deu errado uma compra e tal, essas coisas acontecem, mas tem como resolver, tá, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui a sua pergunta que eu vou responder com todo prazer, eu fico diariamente olhando se tem perguntas para mim que eu respondo com muito amor, eu amo, amo mesmo responder vocês, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo no coração, tchau gente! Tchau,